Aparecendo em pequeno número, mas comparece. Botapé inicial para o Inter Nacional. Centralavante Adilson tem colocado ali a sua direita o jogador Toninho. Para o empate, para o Inter, o empate apenas. Para a representação do Atlético Mineiro à vitória. Roberto Nunes Borgado olhando para os quatro lados do gramado. Jair ainda se mantendo no aquecimento. Vai autorizar o árbitro que é da Federação Paulista de Futebol. Tudo ok. Começa em Porto Alegre. Saiu o Inter. Canta de Cláudio Mineiro. Resposta de Chicão. Silvestre tocou. Toninho Cerezo. A ostentação de Palinha no campo de ataque do Atlético. Tem Reinaldo aí pela linha. Melhor para Jorge Valença. Éder. Lançamento para Palinha. Gat Perim. Recebeu falta. Recebeu falta num choque com Palinha logo no início da partida. Estava em cima do lance. Repare. Quando Palinha subia com o goleiro Gasperin. É uma transmissão da Globo para você direto de Porto Alegre. Desta partida sairá o finalista do Campeonato Brasileiro de 80. Que bateu todos os recordes público e de renda. Aqui no banco do Atlético Mineiro, o técnico Procópio tem Sérgio, Marcos Vinícius, Geraldo, Fernando Roberto e Ângelo para a reserva. Passamento de Gasperin. Atecipação de Silvestre. Palinha. Já avisado, claro, pela torcida. Depois do choque com o goleiro Gasperin. Descida do ponteiro Pedrinho. Tirando dali, bem postado, Mauro Galvão. Mário Sérgio. Uma boa jogada com falta para a equipe do Inter Nacional. A defesa do Atlético não facilita, não. O braço de falta pela minha esquerda que favorece a equipe do Inter. Mário Sérgio. Lançamento é bom para Toninho. João Leite. Está jogando lateralmente com o Orlando. Terceiro pelo campo intermediário, defensivo. Reinaldo. Mauro Pastor. Foi lá Cláudio Mineiro. E a bola é desviada com o arreverso lateral para o 11 de Minas Gerais. Na marca de dois minutos e quarenta segundos no primeiro tempo. Toninho Cerezo. Falta de Mário Sérgio. As duas equipes praticamente com o mesmo estilo. Matando todas as jogadas. Pela meia-direita, campo de ataque do Atlético Mineiro. Vai para a bola o Orlando. Pedrinho. Voltou o Mário Sérgio. Ganhou o Orlando. Pedrinho. Boa bola. Reinaldo deixou. Éder. Um tiro de pé direito. Todo mundo sabe que o forte dele é exatamente o pé esquerdo. Vai devolvê-lo o goleiro Gasperin. Bem colocado ali o zagueiro central, Mauro. Mário Sérgio. Ainda bem esquerda. Levou a marcação e palinha. Batista. Bom toque na ponta esquerda para Mário Sérgio. Recebe a falta marcada por Roberto Lunes Morgado. O lateral direito, Orlando, é o único jogador do Atlético que ainda não recebeu sequer um cartão amarelo nessa caça de ouro de oitenta. Aí a cobrança pela ponta esquerda para Mário Sérgio. O lançamento é perigoso. Tirando dali, Orlando. Mário Sérgio. Mauro Galvão. Domínio de Batista. Vai bem aí pela meia direita. Adilson fugindo. Tentativa ainda de Jair. E o Jorge Valença não quer saber de história não. Tocou pela linha de lado aliviando. Mas a bola bateu no ponta direita Jair do Internacional. O assiste-bola para o Atlético Mineiro. Vamos caminhando para cinco minutos. Meteu a mão na bola, Cleo. Seria para o Atlético Mineiro. Seria para Reinaldo. Foi sargeado o Batista. Mário Sérgio. Jair. Tranquilidade na zaga do Atlético com o Luizinho. Toninho Cerezo. Balinha. A bola é do time do Sul. Vai embora o lateral escanto, Cláudio Mineiro. Virou bem Toninho para Jair. Saiu o cruzamento fechado. João Leite. É a vez do Atlético Mineiro sair jogando com o lateral direito, Orlando. Toninho Cerezo. Procura evitar a marcação de Toninho. Orlando. Tentativa de Pedrinho. Dois contra um. O árbitro paulista paralisou. Já está valendo. Orlando. Diz que não houve nada. É o Inter. Jair. Luizinho. Éder acertou de primeira com o jogador Reinaldo. Deu certo. Éder. E o desvio do lateral direito, Carlos Alberto Barbosa com o arremesso lateral do Atlético Mineiro. Reinaldo. Estava ali cercado por dois jogadores. Jair. Olha o Éder. Bateu forte para o gol. Reclavou palinha que queria um cruzamento do ponteiro esquerdo do Éder. Criança no esporte. Criança forte. Domínio de Luizinho para a equipe do Atlético. Cerezo. Levando a marcação do jogador Toninho. Por ali não levava a perigo nenhum porque o jogador Reinaldo ficou fora da área acompanhando o lance. Cláudio Mineiro. Cercado combatido faltosamente pelo zagueiro central Silvestre. O comandante de ofensiva, Adilson. A bola é do Inter. Virou Mineiro. Jair. Ganhou o lance. Pode bater para o gol. João Leite bem colocado. Seria para a palinha que já fugia para o campo de ataque. Enquanto você revê o lançamento em direção à meta do goleiro João Leite. Vai chegando o Inter. Adilson. Mário Sérgio pela meia esquerda. Cruzamento fechado. Perigoso. Jair por ali. Éder. Zero para o Inter. Zero para o Atlético Mineiro. Tem que estourar. Silvestre. Lançamento de Chicão. Toninho Cerezo. Lançamento para Reinaldo. É bom. Está aí fechando o centroavante. É que o zagueiro central, Mauro Pastor, acompanhou bem numa boa penetração do Atlético Mineiro. O braço pela ponta direita que favorece o Galo. E o Palinha foi lá, tirou o banco. E o Roberto Nunes Morgado chama a atenção do jogador do Atlético. Ele está pendurado com dois cartões amarelos. O braço pela ponta esquerda para Éder. Tem a famosa jogada ensaiada. Bateu fechado. Mas assustou. Vai mandar bater de novo porque o Mário Sérgio não estava guardando a posição regulamentar, a distância regulamentar. E o Mário Sérgio também tem dois cartões amarelos. Continua discutindo com bandeira. Mais uma oportunidade para o Atlético Mineiro. Éder. Outra vez fechado. Permanece no Maracanã. Zero para o Flamengo. Zero para o Curitiba. Zero para o Inter. Zero para o Atlético Mineiro. Abertura de Gasperin. Gatos Alberto Barbosa. Na conexão. Toninho. Evitou Chicão. Presenteou Palinha. Reinaldo no comando. Cerezo descendo. Cerezo. Boa bola para Reinaldo. Saiu centroavante. Time do Inter fechado. Jorge Valença. Reinaldo na direita. Boa bola tocada. Pedrinho batendo. Tentou chutar com a perna esquerda. Quase que furou. Luizinho. Éder. Volta cometida pelo jogador Toninho do Internacional. O Atlético pressionando mais. O Éder está no chão segurando o joelho esquerdo. Vai escurecendo rapidamente aqui em Porto Alegre. Seria muito bom que os refletores fossem acesos. Já estão sendo. Abraça para a Eder. Levantamento é perigoso. Gasperin. Não houve nada. Mário Sérgio. Adilson. Bombrek. Bombrek. Mário Sérgio. Cardos Alberto Barbosa. Saiu o Inter. Jair. Cleo. Bandeirinha marcava a posição irregular do centroavante. Adilson que voltava. Aposto de bola na retaguarda atleticana. Marca de 12 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Zero para o Inter. Zero para o Atlético. Zero para o Flamengo. Zero para o Curitiba. Orlando. Tentou Chicão. Dividiu. Ganhou. Vamos acompanhar com atenção. Pedrinho. Palinha. É para Palinha. E quem tocou de cabeça ali na entrada da grande área. Foi exatamente o jogador. Toninho. Que acompanhava o lance. Perceba. Na cobertura feita. Cada jogador do Atlético Mineiro receberá. 120 mil cruzeiros de bicho por uma vitória hoje aqui em Porto Alegre. Mário Sérgio. Ganhou o lance para a equipe do Atlético. Cruzamento de Pedrinho. Aliviou Carlos Alberto Barbosa. Mais uma vez escanteio para o Atlético. Arroumou Toninho Cerezo. Eder. Bateu forte. Palinha. Bem Gasperim. Aí no lateral direito. Pedrinho. Orlando pedia. Domínio de Pedrinho. Escorregou. Cleo. Mário Sérgio. Está aí para Toninho. Voltou para a linha para marcar. Toninho. Cleo. Costa de bola do Winter do outro lado. Livre, livre. Está colocado Cleo. Descida perigosa. Está aí o cruzamento. Fechado a Dilson. Jair. Batista. Criança no esporte. Criança forte. Virou João Leite. Reinaldo. Lutando com o zagueiro central. Mauro Pastor. E acabou cometendo falta. Lançamento de Batista. Chicão tocou de cabeça. Vai aparecendo a retaguarda. Luizinho. Chicão. Tentou dominar. E atenção que no Maracanã tem surpresa. Vamos ao Maracanã com Fernando Vanossi. Boa notícia para o torcido do Flamengo. Pelo contrário. Uma má notícia. Seu principal jogador sem condições de jogo. Zico. Não deu, né, Zico? Ele pede para esperar mais um momento. Aí o Zico saindo. Viu o São Paulino. Escurinho. Luiz Freire. Vai sair o gol. Gol! É do Curitiba no Maracanã. Saiu um a zero para a equipe do Curitiba em pleno Maracanã e Zico deixando o gramado. Se o Falcão não joga aqui, Zico não joga lá. Marcou uma falta ali do Palinho. Chamada Cama de Gato. Cobrança de falta para a equipe do Internacional de Porto Alegre. A Globo mostrando para você tudo o que acontece nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Cerezo. Éder. Lá vai Éder. Não toca mais a bola. Armação Cleo. Mário Sérgio. Cleo. Na dividida com o Chicão ganhou o Cleo. Toninho. Muita força para o Jair. Muita força para o Jair. Dezessete minutos e dez segundos do primeiro tempo aqui na gigante da Beira Rio. Um para o Curitiba, zero Flamengo e aqui zero a zero. O torcedor do Curitiba deve estar vibrando muito. Só que Curitiba tem que ganhar por uma diferença de três gols. É bom a gente se lembrar. Chicão. Toninho Cerezo. Reinaldo fugiu pelo comando. Lançamento de Cerezo para Reinaldo. Olha a penetração. Toque de cabeça. Gol do Atlético Mineiro Reinaldo. No lançamento soberbo. Soberbo de Toninho Cerezo para Reinaldo. Ele penetrou. Ele penetrou. Desviou de cabeça. Ele que é artilheiro. Que sabe das coisas ali dentro da grande área. Um para o Atlético Mineiro. Zero para o Inter aqui em Porto Alegre. Você vê de todos os ângulos o gol marcado por Reinaldo. Na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Grande gol. E o Toninho Cerezo percebeu a fuga do Reinaldo. Fez um lançamento soberbo. Esse é o nono gol de Reinaldo na taça de ouro. Ele passa a ser agora o principal artilheiro do Atlético Mineiro. O gol de Reinaldo coloca o Atlético Mineiro numa situação excelente. Excelente. Nova saída do Winter. Jair. Antecipação de Luizinho. Torcedor do Internacional calado. Mas muito calado. Cerezo. Palinha. Recuperação do Winter. Reinaldo. Toninho Cerezo descendo pela meia esquerda. Palinha fica ali no comando. Carlos Alberto Barbosa. Mário Sérgio. Palinha. Buscando o jogo, chamando o Toninho Cerezo na bola. Mas o Roberto Nunes Morgato marcou a falta no interior do ciclo central. E adverte o jogador Cléo. Vai para a bola Chicão. Um para o Atlético Mineiro. Reinaldo. Zero para o Winter. Um para o Curitiba. Zero para o Flamengo. Virou Chicão. Reinaldo. Foi derrubado sem bola. Foi sim. Não marcou porque não quis. Adilson. João Leite abandonou o gol. Criança no esporte. Criança forte. 20 minutos do primeiro tempo. Resposta de Cláudio Mineiro. Chicão. Orlando. Pedrinho. Desenvolvido. Batista. O arremesso lateral para o Atlético Mineiro. Espera aproximação de Palinga. 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 Reinaldo. Chegando Mauro Pastor para a cobertura. Dominando para a equipe do Winter. Cláudio Mineiro. Mário Sérgio. Otra vez. Toninho. Evitou combate de Eder. Carlos Alberto Barbosa. Chicão. Mário Sérgio. Adilson. Levou dois. Jair. Pressão do Winter ainda. Cléo. Batista. Grande toque de bola. Cláudio Mineiro. Afastou Silvestre. Cléo. E a bola limpa, limpa para o jogador Palinha. Um a zero o Atlético. Fez bem a volta, Orlando. Chicão. Cerezo. De calcanhar, Palinga. Jorge Valença. O Atlético vai tocando a bola. Falta de Batista. Posta de bola para o Atlético Mineiro que ainda se mantém no campo de ataque. 22 minutos e 20 segundos do primeiro tempo. Um para o Atlético Mineiro. Reinaldo, zero para o Winter. Bacana Chicão. Éder. Jair. Cláudio Mineiro descendo pela meia direita. Adilson. Boa bola, Jair. Lá no comando para Cléo. Toque de cabeça, João Leite. Foi uma boa descida do Internacional. Lançamento de João Leite. E o arremesso lateral para o Atlético Mineiro. Vai para a devolução. Chicão. Chicão. Batista. Lançamento longo na ponta esquerda para Mário Sérgio. Vai cruzar para o Adilson. Mário Sérgio. Saindo o cruzamento. Saindo o cruzamento. Aliviando outra vez o lateral esquerdo Jorge Valença. Permanece o Winter. Carlos Alberto Barbosa. Toninho. Torino. Jorge Valença. Reinaldo. Falinga descendo pela meia direita. Pode armar. No campo de ataque tem Reinaldo no comando. Lá na ponta direita, Pedrinho. Valença. Silvestre. Éder. Falinga. Chicão. Silvestre levantou. Tinha ali o Mário Sérgio. Orlando. Éder. Silvestre. Reclamaram um toque do jogador Toninho. Que houve. Cláudio Mineiro. Vai descendo. Vai conduzindo o Internacional. Descida é boa. Dá para sair o cruzamento ainda. Cláudio Mineiro. Ganhou. Olha o cruzamento. É perigoso. Olha o Cléo. A pressão é do Inter. Jair. Boa bola. Adilson. Afasta de qualquer maneira. Jorge Valença. Repare. Batista. Batando palinha. Todo o time do Inter no campo de ataque. Mauro Pastor. Cardos Alberto Barbosa. Mário Sérgio. Tentou Jair. Ainda Cardos Alberto Barbosa. Para Cléo. Vamos ao Paracanã. O Curitiba vai surpreendendo o Flamengo. Fernando Manucci. Tem bom lance. Leomira. Na tela direita o Wilson. Luiz Freire. Cruzando para trás. Perigoso. Aladim. Gol. Aladim. Veja você. Dois para o Curitiba. Zero para o Flamengo. Batendo o Eder. Que é o futebol. Ganhando o lateral direito. A recuperação do Internacional. Cláudio Mineiro. Flamengo Serento. Falta do poteiro esquerdo. Mário Sérgio. No pivô da intermediária. Campo ofensivo do Galo. E vai vencendo por 1 a 0. Gol marcado por Reinaldo. O técnico Procopio manda instrução. Para que o time não fique retraído. Ele quer o time do Atlético jogando para frente. E aqui no túnel do Atlético. A polícia não deixa a imprensa trabalhar. E o mesmo acontece do lado Internacional. Sobrança de falta para o Atlético Mineiro. O Eder. Já fez sinal que vai bater. Está muito disposto. O Gasperin não quer barreira. É um risco, hein? No caso, ele sabe. Lá vai Eder. Saiu a bomba. Boa defesa do Gasperin. Corte de cabeça de Chicão. Jair. A falta cobrada pelo jogador Eder. Vai para a cobrança de falta. O jogador Batista. Passamento para Dilson. Chicão cortou. Cleo. Falta. Falta que leva muito perigo pela meia direita para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E há tempo para ir ao Maracanã. Flamengo começa a reagir. 2 a 0 Curitiba no Maracanã. Nunes. Bom lance. Já entrou na área. Pode até fazer. Gol. Nunes. Diminui para a equipe do Flamengo. 2 Curitiba. 1 Flamengo. É emoção atrás de emoção. Vamos ver agora o Inter o que faz aqui no Beira Rio. É uma falta que leva muito, mas muito perigo para o goleiro João Leite. Ainda mais o Jair. Balinha está ali atrapalhando. Vai para a bola Jair. Passou muito alto. Criança no esporte. Criança forte. Abraça para o goleiro João Leite do Atlético Mineiro. É uma transmissão da TV Globo para você. Mostrando Porto Alegre. Mostrando os gols do Maracanã. Acompanhando. Seria para a Dilson. Aliviou o Luizinho. Balinha. Éder. Percebe falta. O Banco do Internacional reclama. Tênio Andrade. O time. Vai ficando difícil o jogo para o Inter. 30 minutos e 40 segundos. Primeiro tempo. Reinaldo. Cerezo. Mário Sérgio. Reinaldo voltando. Combatendo. E cometendo falta. Trabalho de Batista. Mário Sérgio. Éder. Não dá falta. E agora deu. Sobrança de falta para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Cárton Zalberto nas proximidades. Bateu no rato. Está valendo. Mário Sérgio. Chicão. Volta do Mário Sérgio. Vamos ao Maracanã com o Vanúcio Flamengo chegando lá. Equipe do Flamengo. É Anselmo. Camisa 16. Andrade. Cruzamento perigoso. O Flamengo. O Flamengo empatando no Maracanã. Nunes. O Flamengo do Flamengo. O Flamengo. Cerezo Mário Sérgio Adilson Mário Sérgio ganhou, acreditou, bom lance individual Jair se confundiu Cerezo O Eder bateu pra onde estava virado Cláudio Mineiro Marcou a falta Roberto Muniz Morgado que favorece o Inter Outro bom momento para o time do Sul Vai pra bola Cláudio Mineiro Barreira do Atlético Mineiro, cobrindo o canto direito de João Leite Lá vai Cláudio Bateu forte e uma bomba No Rio de Janeiro mudou tudo, veja bem A fita em cima de Gardel É Carlos Alberto, a bomba Gol 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 É delírio Nessa altura o torcedor do Flamengo está delirando 3 para o Flamengo 2 para o Curitiba Não saiu a bola não 33 minutos e 50 segundos no primeiro tempo Batista Boa finta curta sobre o jogador Palinha Jorge Valença E o reino sul-lateral do Internacional Criança não é esporte, criança forte O banderinha amarela chamou o juiz Roberto Nuno Morgado E o Jorge Valença levou o cartão amarelo Segundo o cartão de o Jorge Valença Lançamento de Carlos Alberto Barbosa Jair Carlos Alberto Dividiu o Eder O arremesso lateral para o Internacional Ganhou ali mais 3 ou 4 metros Jair Carlos Alberto Chicão Cerezo Palinha Cerezo Falta cometida pelo zagueiro central Mauro Pastor O Atlético agora tem 4 jogadores pendurados com cartões amarelos O Reinaldo, o Palinha e o Jorge Valença com 2 da primeira série E o Eder com 2 da segunda série É o próprio Eder quem bateu a falta Pedrinho Tirou a marcação do esquerdo, Cláudio Mineiro Reinaldo Vai conduzindo, vai penetrando Boa bola para Palinha Ainda Palinha Eder do jeito que vê, ele bateu Tiro de meta para o Inter Criança no esporte Criança forte Vai conduzindo o Inter Toninho, Jair ficou lateral esquerdo Decida é boa Grande cruzamento Olha o gol Adilson perdeu Ele perdeu No interior da pequena área Sem João Leite Perde o gol O centro avante Adilson Repare com muita atenção Aos 36 minutos e 20 do primeiro tempo Foi a melhor oportunidade do Internacional Um jogo difícil como esse As duas equipes fechadas Jogo disputado palmo a palmo Uma oportunidade dessa Pode até definir o jogo O Inter teve 1 e já fez O Atlético, aliás, teve 1 e já fez O Inter teve e não fez Vai para a cobrança do tiro de meta O Central Silvestre Melhor Toninho Cleo Jair Carlos Alberto Barbosa Liberdade para Toninho Tentativa é boa Luizinho cortou Cerezo Olha a confusão Jair Bonita ponte Fez o goleiro João Leite Mas não chegou a tocar na bola não Apenas tiro de meta Para o Atlético Mineiro Criança no esporte Criança forte Volta a acreditar no time O torcedor do Internacional 1 para o Atlético Mineiro Reinaldo 0 para o Inter 3 para o Flamengo 2 para o Curitiba No Maracanã Reinaldo Melhor Mauro Pastor Jair De primeira aprofundando para a Dilson Cleo vai correndo lá pelo miolo A Dilson Na grande área Não houve nada Não houve nada Jogada normal Do lateral esquerdo Jorge Valença Ney Batista Éder Na ponta direita Pedrinho Celáudio Mineiro Pedrinho Reinaldo fugiu pela meia Toninho pela meia direita Se saiu o lançamento complica Lá vai Toninho Cerezo Ganhou Que finta do Cerezo Olha a sobra Cláudio Mineiro Cleo Jogo fica aberto Fica bonito Vai bem Cleo Tiro João Leite Que estava adiantado Mas estava exatamente aí Onde caiu Se ele toca por cima Repare Se ele tocasse por cima Teria empatado o jogo Para o Internacional Era um lance como esse Que um craque Se equilibra uma partida Um Falcão Um Sócrates Um Zico Cerezo Reinaldo Carlos Alberto Barbosa Toninho Boa bola para Jair Chega bem o Inter Pintou Ganhou No cruzamento João Leite Aparecendo Uma boa saída Do goleiro João Leite Quarenta minutos Do primeiro tempo Aqui no Beira Rio 1 a 0 Atlético Mineiro Reinaldo Chicão Éder Perdeu Luizinho Criança no esporte Criança forte Mauro Pastor Dominando pela meia direita Campo de ataque do Inter O cruzamento para Dilson Termina no Rio No Maracanã Primeiro tempo Três para o Flamengo Dois para o Curitiba Curitiba que assustou Mas assustou muito o Flamengo Balinha Pedrinho Orlando Ninguém por ali O arremesso lateral Do Inter É uma transmissão Da Globo Para você Batista Zagueiro central Mauro Pastor Lançamento é bom Para Mário Sérgio Adilson O Jair não pegou E o Carlos Alberto Saiu da linha da bola Éder Éder Chegando Cláudio Mineiro Botou Pedrinho Para ajudar E olha o que arrumou É uma falta Na meia esquerda Campo de ataque do Inter Levantou Mário Sérgio O Adilson empurrou Silvestre Toninho Sérgio Bateu a frente O local da bola É quase que no interior Da grande área 42 minutos No primeiro tempo Persiste Um Atlético Zero Inter Lançamento de João Leite Orlando Balinha Boa Bola em pedra Para Cerezo Mauro Pastor Carlos Alberto Luizinho Cerezo Ganhou de Batista Reinaldo Éder vai para o comando Reinaldo Balinha Cometeu falta Já está valendo Cléo Vai puxando o ataque Do Internacional 43 minutos Primeiro tempo Jair Cléo na grande área Dilson também Mário Sérgio Tentou a tabela Virou bem Jair Cléo Bateu de fora Toninho Cláudio Mineiro A pressão é grande Batista Antecipa Antecipação muito boa De Jorge Valença O arrevenso é do Inter Neste finalzinho De primeiro tempo 43 minutos e 40 Mário Sérgio Mário Sérgio Chicão Reinaldo Balinha Reinaldo Prendeu Prendeu inteligentemente Chicão Fizeram corta-luz Esquisito Mas deu certo Toninho Cerezo De primeira Pra Pedrinho Pode ganhar do zagueiro Ganhou tudo Ganhou o lance Ganhou a pauta Foi com tudo O zagueiro central Mauro Pastor Se não faz a pauta Pela meia direita Campo de ataque Do Atlético Aí nas proximidades Da grande área Na marca de 44 minutos E 30 segundos O Eder Sai da porta esquerda Vai para a cobrança Pra quem chuta De perna esquerda Dali é uma festa Tá aí a cobrança Por cobertura Não valeu No caso Errou o Roberto Nunes Morgado Porque ele acaba Favorecendo a equipe Do Atlético Vai para a bola Eder O Orlando Também bate O Orlando Saiu da bola Tomou distância Foi lá na intermediária Mas é o Eder Chute forte Gol Laço Sensacional De Eder Golaço Sensacional De Eder Para o Atlético Mineiro Aqui no Beira Rio Em Porto Alegre Uma bomba Numa cobrança De falta Perfeita Perfeita O Atlético Mineiro Dá outro passo Maravilhoso Para se classificar 2 para o Atlético Eder 0 para o Inter Aos 45 Do primeiro tempo Sai festa Minas Gerais Torcedor do Atlético Comemorando muito Segundo gol De Eder Numa cobrança Perfeita Mas que perfeição É o nono gol De Eder Também no campeonato Brasileiro E ele é artimeiro Do time ao lado De Reinaldo Agora Lá vai o Inter Jair Tirou luzinho O Atlético Já estava calmo Com 1 a 0 Agora com 2 a 0 Termina o primeiro tempo Aqui em Porto Alegre 2 para o Atlético 0 para o Inter Que grande resultado Vai conquistando o Atlético O Cris Para 150 mil Bichos Para a vitória Hoje Está aí Se com 120 Fizeram dois gols Pela progressão matemática Se bem que esse negócio é de bicho De bicho ganhar esse jogo A Puritiba também está com 120 Cada jogador Começa o segundo tempo Agora Que deve ser um ótimo espetáculo Em termos Inclusive de emoção Deve Vamos torcer para isso Lá vai o Inter Mário Sérgio Lá Dilson Tirou Silvestre Toninho Cerezo Pela zaga lateral direita Recuperação do quarto Zagueiro Mauro Galvão Entregou de presente Olha o Atlético partindo 2 contra 1 Reinaldo já foi seguro Faz meia hora que ele foi seguro Se ele toca Para o ponteiro direito Pedrinho E corre para a grande área Eram 2 contra 1 Goleiro Gasperinho Agora parece que vai formar barreira Não Éber da cobrança Mais uma vez Deixou para o Orlando Tiro forte Alto Criança no esporte Criança forte O cigarro faz mal à saúde Viva com No Smoke O chiclé que tira a vontade de fumar Sai jogando o Internacional de Porto Alegre Cláudio Mineiro Lançamento lá para o Cleo Mário Sérgio A Dilson por ali Luizinho tirou Levantou Toninho Olha a confusão na área Afastando o lateral esquerdo Jorge Malença O arremesso é do Inter Cartos Alberto Barbosa Jair Cartos Alberto O Éder veio Deu um bico Pela linha de fundo Escanteio para o Internacional Isso é uma aplicação tática O Éder não quer saber não Está ganhando o jogo Está certo Foi lá Dividiu Colocou para fora E o zagueiro Mauro Pastor Está dentro da área do Atlético O braço de escanteio para o Inter Levantou Jair Aliviou Silvestre Recuperação foi do jogador Toninho do Inter Palinha Cartos Alberto Barbosa Ela vai para a linha com falta Deu um puxão Lançamento de Mauro Pastor Bateu mal de cabeça a Cléo Bola do Atlético Atlético Internacional já jogaram três vezes nessa taça de ouro A primeira em Belo Horizonte 2x1 para o Inter O segundo jogo aqui mesmo em Porto Alegre 3x1 para o Atlético E quarta-feira passada no Mineirão 1x1 Realmente alegra Uma vitória lá Uma vitória aqui Com o mando invertido Empate Jorge Valença Reinaldo Melhor para Mauro Pastor Toninho Vai com a bola dominada para o campo de ataque do Internacional de Porto Alegre Batista no pivô Boa bola para Jair Saiu o cruzamento para a Cléo Adilson Melhor Silvestre Fica desguarnecido Meio campo do Internacional Pedrinho Dominou Do lado esquerdo tinha 4 jogadores do Atlético Foi infeliz Olha o Palinha Cometeu falta Já deu para você perceber que o Internacional está todo no campo de ataque O Atlético pode se servir muito bem Se descer rapidamente Jorge Valença Éder Lançamento para Reinaldo Lutou centroavante Ganhou Boa bola tocada para a Palinha Porque se ganhar pode sair o terceiro gol A volta foi do quarto zagueiro Mauro Galvão Lutando Reinaldo Batista Uma briga de gigantes Lá vai Batista Vai apertar Toninho Cerezo Carlos Alberto Barbosa Toninho do Inter Galvão Cláudio Mineiro Tempo vai passando 4 minutos e 30 do segundo tempo Cláudio Mineiro Chicão Por aí é que está a mina Reinaldo Cerezo vai se projetando pela meia direita Bem Toninho Boa antecipação do zagueiro central Mauro Pastor Toninho Cléo Adilson Cláudio Mineiro Mário Sérgio Tentando Cléo Silvestre Limpa bem a jogada Toninho Cerezo Reinaldo 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 Eder Pode parar e voltar para o Reinaldo Ganhou Na dividida Na dividida Mauro Pastor Jair Pelo alto vai ser difícil Silvestre Toninho Cerezo Está bem colocado o Atlético em Campalinha Reinaldo Sentiu o joelho Descendo o Cléo Jair De frente para o gol Bom tiro João Leite Praticando boa defesa O goleiro atleticano O Reinaldo está no chão Ele levou um pisão do Mauro Pastor Saiu o tiro do Jair Bola colocada para fora Roberto Dúñez Morgado Manda que a bola volte rapidamente Para o Cláudio Mineiro Não vai dar tempo lá para ser atendido o Reinaldo Está valendo Mauro Galvão Cerezo Balinha Virando bem para Toninho Cerezo Reinaldo Continua caído Cerezo Na terra ao esquerdo Jorge Valença virando Batista Orlando Vai embora Pedrinho Jogadores do Atlético estão conformados Deixaram Esqueceram do Reinaldo E continua caído Chicão Pedrinho Chicão Corte de Batista Agora o Roberto Dúñez Morgado Tem que tomar uma providência Batista E o arremesso lateral Para a equipe do Atlético Pediu a maca Criança não é esporte Criança forte E ele chamando a atenção Exatamente do jogador Reinaldo Doutor Ney Lasmar E ele sai discutindo Com o Roberto Dúñez Morgado A bola é do Inter Vai constar o Bandeira Não, não Bola ao chão Mas realmente Deve para ser Que eu bati a cedo Pela linha de lado Está em jogo Levantando o Claudio Mineiro Toque de cabeça é bom Olha o Cleo Saiu tiro de perna esquerda Tiro de meta Atlético Cruzamento que veio da direita Ele pegou de perna esquerda Silvestre apertado por dois jogadores O Internacional Orlando Foi agarrado pelo Claudio Mineiro Falta do Atlético Esta é a quinta vez que o Internacional chega a uma semifinal E desses jogadores todos O único que participou de todos os jogos É o atacante Jair O outro seria o Falcão Mas que não participa deste jogo hoje Embora o Palinha recebendo falta pela meia esquerda A pancada do Reinaldo foi na canela direita Já voltou E agora a vez do Palinha A mesma marca que está ali pode tirar o Palinha É uma atitude arbitrária Realmente que toma agora o Roberto Tunes Morgato Mais arbitrária ainda é a atitude da polícia aqui embaixo Que não deixa a imprensa trabalhar Nem chegar perto para saber o que há com os jogadores O arreverso lateral para a equipe do Internacional de Porto Alegre Mauro Galvão Na conexão com o jogador Batista Claudio Mineiro Cléo Claudio Mineiro Mário Sérgio Claudio Mineiro Quatro jogadores O Atlético João Leite Faltando realmente muita objetividade Para o ataque do Internacional de Porto Alegre Dez minutos e quarenta segundos Segundo tempo Dois para o Atlético Reinaldo Eder Zero para o Inter Batista Errou a Dilson Tirou o Orlando Reinaldo Já vai Reinaldo Mauro Carlos Alberto Barbosa O que houve doutor? Uma pancada Uma pancada na perna direita do Reinaldo Inclusive com um corte E o Palinha com uma pancada no joelho direito Mais algum problema? Sério? Não O Reinaldo volta e o Palinha está em observação Médico do Atlético Neiro Lasmar Escanteio pela ponta direita para o Internacional Não está mancando o Palinha, mas volta Sobrou já isso Falhou todo mundo Olha o gol Que defesa maravilhosa de João Leite Cláudio Mineiro Que defesa sensacional Cara a cara Uma bomba que ele espalmou É um grande goleiro Estourou, né? A bola estourou contra o rosto Tira a dúvida aí Foi uma bomba É claro que é aquele lance Que o goleiro leva a sorte também Lógico Mas de qualquer maneira Pelo arrojo Pela vontade E por ter salvado o primeiro gol do Internacional Um gol que moralmente Poderia conduzir o Inter ao empate Criança no esporte Criança forte Partida paralisada Aqui em Porto Alegre O Maracanã permanece 3 para o Flamengo 2 para o Curitiba Aqui 2 para o Atlético 0 para o Inter Está pintando aí uma final Flamengo-Atlético Mineirão e Maracanã serão pequenos Veja só o que é o futebol Um para mais de 120 mil Outro para mais de 150 mil Vai para a bola João Leite Orlando Cerezo Jair vai apertar Luizinho Muito cedo ainda 13 minutos e 30 segundos Jorge Valença Palinha Bem Palinha Ganhou o lance Deixou o Batista Fugiu o Reinaldo Lançamento de Palinha para Reinaldo Cláudio Mineiro Palinha está sentindo mais agora a perna Cléo Ganhou de Chicão Éder Bateu do meio da rua Que bomba O Éder quando cobrar Tira de meta É perigo de gol Cláudio Mineiro Cláudio Mineiro Mário Sérgio Fugindo na ponta esquerda Saiu o cruzamento Perigoso Olha o Cléo Jogadores do Inter reclamaram a mão na grande área A bola bateu na mão do zagueiro do Atlético Bateu na mão dele Do Luizinho 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 Quarto zagueiro Saiu a confirmação dos dois Do Raul e do Valadares Agora se bateu na mão Não é penalti Grande lance Cléo Orlando Tocou pela linha de fundo O escanteio do Inter Olha a pressão do Internacional Passando aquecido no turno do Atlético O jogador Ângelo Para entrar no lugar de Palinha Passando aquecido no turno do Atlético O jogador Ângelo Para entrar no lugar de Palinha Bom momento para o Internacional De Porto Alegre Cobrança de Jair Cláudio Mineiro Batendo forte Desvide Chicão Cláudio Mineiro Adilson Jair Passou a bola Mauro Cléo Mauro O tiro João Leite outra vez Agora ele marcou o que ali E o João Leite defendeu de novo O João Leite defendeu de novo E a bola entrou Mas não houve nada ali Não, não entrou não Tá lá Foi a linha de fundo Esse escanteio para o Internacional Agora o Jair está marcando Impedimento talvez Do ataque do Internacional No chute de fora da área Segundo a defesa do goleiro João Leite É, no bate e rebate Ele já tinha paralisado A jogada já não valia mais nada Essa que é a verdade Ele saiu apontando Alguém Agora Esse alguém que ele saiu apontando Era justamente o Chicão Que era o último homem Da retaguarda do Atlético Estava quase em cima da linha de gol O jogador Cléodo Internacional Está sentindo a perna Saiu de campo Mas na primeira bola chutada O João Leite também defendeu Acho que nem ele sabe como Foi naquele bolo Estava com a visão toda Ela encoberta Dezesseis minutos e vinte segundos Bateu o Chicão Batista Cereza aliviando Batista Mário Sérgio Carlos Alberto O Atlético tenta suportar Cruzou Cláudio Mineiro Orlando de cabeça pela linha de fundo Escanteio lá do outro lado Dezessete minutos e quinze segundos É um grande jogo também Chegou Jair Cruzamento para Mário Sérgio Jair Limpou Bateu Carlos Alberto E a bola tirada pelo Palinha Remesso lateral do Inter Vai retornando Cléo Como é bom a gente ver um jogo decisivo Todo mundo divide Todo mundo vai para a bola Muita vontade Raça Coragem Batista Mário Sérgio Puxou Ainda Boa bola para Cléo Ganhou Afasta bem colocado O zagueiro central Luizinho Que foi de uma percepção do lance Olha o Inter Que pressão Lá vai Cláudio Mineiro Três a bola E o tiro de meta Agora foi tiro de meta Criança no esporte Criança forte É uma torcida que marca muita presença Saiu cartão amarelo para o Adilson Exatamente aí O Rodete Luiz Morgato Deve estar ouvindo muito bem Porque ele estava no ciclo central Com toda a torcida gritando Tiro de meta Tiro de meta para o Atlético Mineiro Dezenove Levantou Jolete Chicão Mauro Galvão Jair Adilson Falinha Ganhou de Batista Vai Batista Lançamento de Gasperin O zagueiro central Mauro Pastor Ganha o Atlético Mineiro Toninho Cerezo Descendo pela minha esquerda Palinha Tem Reinaldo Dançou errado Palinha Batista No Maracanã A definição do primeiro finalista Veja bem por que Está tudo normal Anselmo Pintado o goleiro Pode sair o quarto gol do Flamengo Gol Porque o Flamengo marca o quarto gol Define Quatro Flamengo Dois Curitiba Agora vamos acompanhar A decisão aqui Está aí o Inter Adilson De cabeça E a recuperação de Orlando Escanteio Pela ponta esquerda Abraça para Cláudio Mineiro 20 minutos e 40 segundos Segundo tempo Lá vai para a bola Cláudio Mineiro Mário Sérgio Adilson Cleo Bateu mal E a bola é do Atlético Flamengo Finalista do Campeonato Brasileiro De 1980 Esperando a definição aqui em Porto Alegre Está muito mais para o Atlético Mineiro Que vence por 2 a 0 Levantou mal Levantou mal o João Leite Carlos Alberto Barbosa Jair Carlos Alberto Saiu o chuveirinho João Leite Boa saída Boa saída Pedrinho Devolução do Ponteiro Foi errada Batista Cláudio Mineiro Luizinho Adilson Tentou entre os dois Afastou Jorge Valença Recuperação de Carlos Alberto Olha o Mário Sérgio Dominou Vai ficar de frente Não ficou Se fica Tentativa de chegar na bola Palinha ganhando Reinaldo pela ponta direita Bom lançamento para o Reinaldo Palinha foi derrubado Sem bola Sem bola Pelo Batista Reinaldo Toninho Cerezo Lançamento para Reinaldo Na meia esquerda Ele contra 2 Ainda Reinaldo Toninho Cleo Cláudio Mineiro Recuperação atleticana Com Chicão Pedrinho Mauro Mauro Levou Palinha Recebeu a falta do Chicão Naquilo que ele dividiu com o Chicão Ele acertou o tornozelo 23 minutos e 20 segundos do segundo tempo Está difícil para levantar o quadro Chegueiro Mauro Galvão Batista O Orlando A bola é do Inter Jair Cleo Adilson Lançamento na ponta direita para Carlos Alberto Barbosa Éder encosta Cerezo Jorge Valença Bateu errado Bateu errado Éder Mauro Galvão Mário Sérgio Ganhou do primeiro Ganhou bem Cruzamento é bom A sobra de Cláudio Mineiro Criança no esporte Criança forte 24 minutos e 50 segundos do segundo tempo Aqui em Porto Alegre 2 para o Atlético Mineiro 0 para o Inter Melhor Cláudio Mineiro Chicão Cerezo Carlos Alberto Barbosa Ganha bem Jair Já vai Carlos Alberto Já passou da intermediária Saiu o cruzamento Para Dilson João Leite Esse tipo de cruzamento Para o João Leite Fica muito fácil É um goleiro alto Que sai bem do gol Mauro Carlos Alberto Lá no Galvão Batista Vai só cercando o Atlético Mário Sérgio Vai ir para a Dilson Os dois marcam a Dilson O Silvestre e o Luizinho Prometeu falta Mário Sérgio Vai cobrar Chicão Muito experiente Já participou de decisões E ele está comandando o setor de retaguarda ali João Leite 26 minutos e 14 19 minutos Para terminar Éder Mauro Olha o Reinaldo Carlos Alberto Para Batista Ainda o Batista Cleo Lançamento para a Dilson É bom Terezo falhou Jorge Valença Mas houve o toque Do centroavante a Dilson Ele amorteceu com o braço Cobrança de Silvestre Bateu mal Carlos Alberto Olha o Reinaldo penetrando Ganhou olha o gol Olha a classificação Defesa de Gasperin Quase que Reinaldo liquida aqui em Porto Alegre Mauro Cláudio Mineiro Dois jogadores do Inter Mário Sérgio Léo Cláudio Mineiro Estou tanto com o Orlando Orlando A sobra de Mauro Galvão Batista Toninho Vai para a Dilson Vai Cláudio Mineiro Chutou mal Ganha de Éder Bom lance do lateral Cruzamento perigoso Orlando Batista mal lançado Ganhou de Toninho Cerezo Cláudio Mineiro Para a Dilson João Leite Toninho Cerezo 28 minutos e 30 segundos Palinha Chicão Chicão Cerezo Chicão Recebeu pauta Substituição do internacional Mauro Mauro Reinaldo Reinaldo Palinha Tentativa de tabela outra vez Reinaldo Que finta do centro avante Está aí Reinaldo Batendo para o gol Gasperin Mas é uma dubla muito perigoso Mas é uma dubla muito perigosa Jair Léo Jair Tem Chico Espina Tem Chico Espina na ponta direita Jorge Valença 29 minutos e 50 segundos Permanece 2 para o Atlético 0 para o Inter 4 para o Flamengo 2 para o Curitiba Flamengo na final do Campeonato Brasileiro Mauro Pode virar o jogo para o Batista Toque de cabeça Toninho Cléo Chico Espina Deu mal Cada minuto que passa Se complica mais o internacional Chicão Mineiro Chicão Lutou com 2 Perdeu Ouve o toque Ouve o toque Boa oportunidade para o Internacional Nessa cobrança de toque Jair Uma bola Toque de Luizinho Quarto zagueiro do Atlético Mineiro 30 minutos e 50 segundos Jair vai para a bola 2 para o Atlético 0 para o Inter Barreira atleticana Fica do lado direito Da meta de João Leite Vai autorizar Batista Jair Batendo para o gol Batendo mal Criança no esporte Criança forte E aí o cartão amarelo Para ele João Leite É o primeiro cartão Da segunda série De João Leite Aliás Ele não jogou A partida de quarta-feira Justamente por estar Suspenso pelo terceiro cartão Amarelo da primeira série Antecipação de Mauro Rebateu Chicão Éder Ganha bem o ponteiro esquerdo Éder Reinaldo pelo comando Palinha também Lá vai Éder Olha o cruzamento Boa defesa Muito boa defesa De Gasperin Cláudio Mineiro Mário Sérgio O Ângelo foi assinar A suma Cláudio Mineiro Mário Sérgio Lançamento para Cléo João Leite Palinha Virando para Toninho Cerezo Boa antecipação De Carlos Alberto Barbosa Defesa Um ponto aberto Mário Sérgio Chico Espina Sai para Carlos Alberto Barbosa Saiu o cruzamento Outra vez Ainda o lateral Mais uma chance ainda Cruzou O time do Inter Parece que está desesperado Já Toninho Cerezo Ele acreditou É um bom lance Condição Legal É legal sim Pedrinho Gasperin Daqui a pouco Ângelo na equipe Do Atlético Mineiro Estava impedido O ponteiro esquerdo Mário Sérgio Fica no interior Da grande área Do Internacional Ponteiro direito Pedrinho Vai sair o Reinaldo Não é o Palinha não E o Reinaldo Chama a atenção Que tem um jogador caído E o Inter também Mexe no time Vai entrar o Centroavante Jones Número 16 No lugar de Toninho Número 5 Esse jogador Jones Tem 19 anos Foi contratado Há dois meses Jogou uma vez Contra o Aimoré Um amistoso E entrou uma vez No campeonato brasileiro No final do jogo Contra o Atlético Goianiense Já saiu o Reinaldo Cobro Cobrochicão 34 minutos e 20 segundos Aqui em Porto Alegre 2 para o Atlético 0 para o Inter Torcedor do Atlético Já começando Os preparativos Para o Carnaval Lá vai Ângelo Jair O Ângelo fez falta Meia direita Campo de ataque Do Winter Lá vai Jair Vai cruzar Levantou mal Orlando Três jogadores Do Atlético Pelo Miolo Palinha Fugiu Ângelo Grande bola Tocada para Ângelo Olha a classificação Do Atlético Olha o gol Grande defesa De Casperim Tocando pela linha De fundo Um escanteio Para o Atlético Mineiro Uma boa descida De três jogadores Palinha Toninho Cerenzo E Ângelo E ele Veja bem Chegou cara a cara Com o goleiro Gasperim 35 minutos E 40 segundos O Éder ia cobrar Ali o escanteio Foi atingido Por Pedradas É o que está pintando Aqui embaixo De pilha De rádio Pedra E ovo podre Não está no divino Cobrança pela ponta Esquerda Para Éder E a partida Está paralisada Roberto Lunes Morgado Vai chamar ali O chefe Do policiamento Atingiram O Gregório O massagista Do Atlético Com uma pedrada Na cabeça É um fato lamentável Mas que infelizmente Ainda acontece No Brasil Aliás Acho que em todos Os campos De futebol Do mundo E o Éder Diz que não bate Escanteio lá Não Partida Fica paralisada A mais de um minuto 36 e 50 Cobrança 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 de Éder Agora bateu Tirou o Batista Descita Descita do Inter A Jair Boa 30 do Jair Bom lance Do Jair Bandeirinha Marcou Impedimento Não estava não No Maracanã O Curitiba Assusta mais uma vez O Flamengo Vamos lá 4 para o Flamengo 2 para o Curitiba Viu solta De calcanhar Escurinho Gol Do Curitiba Luiz Freire Uma bela jogada Uma jogada 4 para o Flamengo 3 para o Curitiba A partida vai caminhando Para o seu final Mas o Flamengo Está classificado É claro Balinha Faltando 8 para terminar Aqui no Sul 2 a 0 Éder Ainda Éder Lutou com 2 Escanteio do Atlético Mineiro Que vai ganhando tempo Vai prendendo a bola Está muito próximo Da classificação O time de Minas Gerais E a torcida do Internacional Começa a deixar O estádio do Beira Rio Cobrou o Éder Só que de cabeça Perigosíssimo Do Ângelo Rapidamente Gasperin Cláudio Mineiro Passou pelo Jones O time do Atlético Tranquilo Tranquilo João Leite Vai para Toninho Cerenzo Chegou Batista Ângelo Desvio foi do jogador Do Atlético 38 minutos 39 agora Cláudio Mineiro Mauro Procurava Cléo Orlando Boa bola Para Palinha Chegou Cerezo Palinha se projetando Pela meia direita Está impedindo Está impedindo Criança no esporte Criança forte 5 minutos 5 minutos e 30 segundos Para começar a grande festa Para o torcedor do Atlético Mineiro 2 para o Atlético 0 para o Inter Inter agora Visivelmente batido Bola de Orlando Seremos na quarta-feira No Mineirão Atlético Mineiro E Flamengo Domingo no Maracanã Flamengo e Atlético É bom esclarecer Que o regulamento Da Taça de Ouro Prevê A melhor campanha Na fase Semifinal Apenas Para o mando Do jogo Finalíssimo E não A melhor campanha Durante todo o campeonato Que no caso Tem o Atlético Mineiro Por isso exatamente O segundo jogo Será no Maracanã Bola pela linha De fundo Escanteio Para o Internacional Termina no Maracanã Vitória do Flamengo Num grande jogo 7 gols 4 a 3 Para a equipe do Flamengo O braço do escanteio Para a equipe do Inter Aliviou Jorge Valença Batista Ganhando ali Chico Espina João Leite Atica boa defesa O goleiro do Atlético Vamos para a marca De 41 minutos Do segundo tempo Tô Língua Cerezo Ângelo Criança Forte Esse canteio Pela ponta esquerda Para a equipe do Atlético Mineiro O lateral direito Orlando do Atlético Levou o cartão amarelo É o seu primeiro cartão amarelo Em todo o campeonato brasileiro Cobrança para o Atlético Cobrança para o Atlético O Atlético está classificado Para a final 42 minutos 3 para terminar Olha a sobra Para Toninho Cerezo Jair Jair Marcou falta Não, não marcou não Pedrinho Toninho Cerezo Tirou para o Galvão Cláudio Mineiro Jair Jair Mário Sérgio Levando Palinga Luizinho 42 minutos E 30 Pedrinho Falta do Mário Sérgio Falta violenta Expulso de copo Mário Sérgio Expulso Mário Sérgio Expulso Mário Sérgio Aos 42 minutos E 50 segundos Não quer saber de história Roberto Nunes Morgado E o Chicão está levantando ali O ponteiro Pedrinho Uma dividida mais dura Do ponteiro esquerdo Mário Sérgio É, e o Mário Sérgio Foi lá para tentar Agredir outra vez O jogador E vem o banco do Internacional E tira o jogador Do Internacional do campo Agora o Chicão Está ali dizendo para ele Não adianta falar não Vem aqui Para encarar o Chicão É um pouco difícil Essa é a terceira vez Que o Atlético Chega à finalíssima Do campeonato brasileiro A primeira foi em 71 Quando ele ganhou o campeonato A segunda vez em 77 Ele perdeu a final Dentro do Mineirão Para o São Paulo Nos pênaltis E agora joga com o Flamengo O que é lamentável Que os dirigentes Do Internacional De Porto Alegre Percam a cabeça Depois de chegarem Quatro vezes Próximos de um título Sendo que Três Eles chegaram Como campeões É o diretor De futebol internacional Jurandir Nascimento Que queria brigar Com o Chicão Está certo Ele não sabe O que ele estava Arrumando para ele Cobrança de falta Para o Chicão 44 minutos O Atlético É adversário do Flamengo Teremos uma final Realmente sensacional Do campeonato brasileiro De futebol As equipes que realmente Com muito mérito Chegam à final Tanto o Atlético Quanto o Flamengo Lançando o João Leite Na próxima quarta-feira Do Mineirão Atlético Mineiro e Flamengo No domingo Flamengo e Atlético Batista Tempo regulamentar Vai se esgotar Aqui no Beira Rio Éder Falta do Toninho Cerezo Batista Vai procurando a grande área Ainda Batista Jogou sozinho Jorge Valença Cortou pela linha de fundo Escanteio para o Internacional 45 minutos E 10 segundos A renda foi de 6.813.030 cruzeiros Público 66.131 Cobrou Jair Bola fechada João Leite Boa saída Do goleiro do Atlético Esta renda É o novo recorde Aqui no Beira Rio A última renda Era de 4.752.750 cruzeiros Novo recorde Portanto Aqui no Beira Rio Vai voltar a bola Orlando Chamou Palinha Pedrinho Vai terminar a partida O Atlético Mineiro Está classificado Para a grande final Éder Recuando para os braços De João Leite Orlando 46 minutos 1 além do tempo Regulamentar Orlando Pedrinho Lançamento para Toninho Cerezo Que vai penetrando Entre dois zagueiros Lá vai Toninho Lá vai Toninho Ângelo chegou Boa bola virada Chicão Derrubado Éder Éder para a cobrança Neste final de partida Pode fechar Com um gol E aí a festa Então é completa 46 minutos e 40 segundos Do segundo tempo Lá vai Éder Barreira do Winter Cobrindo o canto esquerdo Autorizado Tiro forte Quase Quase Que ele marca o terceiro Uma Bomba De Éder Nesta Quarta-feira Atlético Mineiro E Flamengo Olhou para o relógio Roberto Nunes Morgado Lançamento na ponta Jorge Valencia Cabecendo Ângelo Já olhou Palinha Toninho Cerezo Joga fácil Atlético Toninho Cerezo Lançamento na ponta Pedrinho Mauro E o arremesso lateral Final do Atlético Mineiro 47 minutos e 30 segundos Palinha Cerezo Orlando Cerezo Tudo de primeira Orlando Palinha Saiu o tiro Gol Do Atlético Mineiro Éder Éder Para o Atlético Coroando Fechando De forma Sensacional Aqui no sul Do país Três Para o Atlético Numa vitória De gala Numa vitória Soberva Numa vitória Maiúscula Zero Para o Internacional Éder Marcando Dois gols Nesta partida E é o décimo gol De Éder Na taça de prata Ele agora É o principal Artilheiro Do Atlético Mineiro Na taça de ouro Sim de jogo Atlético Mais do que nunca Na final do campeonato brasileiro Joga com o Flamengo Na próxima quarta-feira No Mineirão E no domingo No Maracanã Flamengo e Atlético Uma vitória Incontestável Uma vitória Perfeita 3 a 0 Criança Não é esporte Criança forte